Trabalho muito bacana. Maravilha gente, olha, 11 horas e 41 minutos, o prefeito de Natal Álvaro Dias instituiu a criação de uma comissão de transição para gestão do teatro municipal Sandoval Vanderlei e a medida ocorre após a sanção da lei municipal que autoriza a concessão do espaço ao serviço social do comércio, o SESC-RN, de forma não onerosa. E aí quem vai trazer mais detalhes sobre isso, sobre este assunto, um assunto importantíssimo para a nossa capital, para o nosso alecrim, é a secretária de PPPs e Concessões, Daniela Mafra, que está conosco hoje. Seja muito bem-vinda, secretária. Muito obrigada, muito obrigada por convidar nesse dia tão especial para a celebração, finalização dessa obra. É, pronto, hoje é o dia da entrega, né, do matéria, do equipamento, enfim, quanto, parecia a obra do PAN, porque a obra do PAN é aquela que dura a vida de um burro, né, mas parece que enfim conseguiu finalizar lá a obra do Sandoval Vanderlei, não é, secretária? Pois é, né, até parece, né, mas faz um ano e meio que a gente começou a obra, né. É porque está parado desde 2009, são quase 15 anos, desculpa, são quase 15 anos que a obra está, que o equipamento está fechado e a gente está muito feliz de em um ano e meio poder ter concebido esse projeto através de uma estudante, né, de arquitetura que vai estar lá conosco, Débora. Legal. Isso, ela que iniciou com essa proposta, um trabalho de conclusão de curso da universidade, apresentou para a prefeitura, a prefeitura acatou o projeto, fez as adequações necessárias e a gente vai celebrar hoje a finalização dessa etapa que é a obra civil. Isso, sem dúvida é uma etapa muito importante, né, Andres? Um equipamento que fica lá no coração do Alecrim, que vai ser utilizado, mas a gente quer uma dúvida que todo mundo tem, secretária, é como será essa utilização por parte do SESC? O SESC já tem alguma programação, já foi discutido com a prefeitura, quais são os limites e, na verdade, as obrigações que o SESC terá com a sociedade? Júlio, eu tenho até brincado que não dá para hoje a gente fechar a chave e dar a chave na mão do SESC, né, isso aí, né. A gente vive, a partir de hoje, um momento de transição de gestão do equipamento com o SESC, com a equipe que é intersetorial, nós temos pessoas da prefeitura e pessoas do SESC participando dessa comissão, porque é um momento de licenciamento de alvaraz, de corpo de bombeiros, momento de instalação de mobília, né, então a gente está agora mesmo instalando mobília, que é uma mobília que foi adquirida também nessa segunda etapa. Ah, tá, então foi a finalização da estrutura de concreto, eu vou dizer. Não, mas a gente até já finalizou a parte iluminotécnica, ficou bem bonita, já antecipou algo que poderia iniciar hoje, mas a gente já antecipou para, inclusive, hoje as pessoas poderem presenciar o quão moderno e atual o teatro ficou. Então, o que é que tem de principal mudança na estrutura física secretária dentro do teatro, para quem ainda vai... Deu um spoiler, né, hoje, às três da tarde, a prefeitura vai fazer essa exposição, mas queria saber o que é que tem de mudança física lá, prioritariamente, de principal dentro do teatro. Pois é, apesar de ter sido mantido o patrimônio do equipamento, né, a parte patrimonial histórica, o equipamento sofreu uma completa reforma, né, então todas as instalações hidrossanitárias, elétricas, tudo isso sofreu uma grande reforma. Eu destaco aí, pessoalmente, né, a coisa do céu, o céu aberto, que a gente tem, a gente tem uma visão do céu no salão principal. Não, não existia isso. Ai, não, gente, tá lindíssima. Eu vou mandar umas fotos para ele postar, agora mentira, né? Mas pode mandar que ele faz. Eu vou agora mandar para Júlio já. Pode mandar que ele faz. Não, porque o Teatro Sandoval Vanderlei, a gente sempre tinha aquela impressão, porque eu ia ao Teatro Sandoval Vanderlei, lá tinha muito festival de cantoria, eu gosto de acompanhar, e não tinha esse teto, nada aberto, era tipo um teatro... E era um teatro diferenciado, que era como se fosse uma arena, né? Em forma de arena. É, ainda continua sendo um teatro de arena, né? O teatrinho do povo, como é conhecido. O espaço é um teatro de arena mesmo, mas a gente destaca essa reforma, essa questão do teto é uma coisa que é muito bonita, porque é uma telha termoacústica, mas que dá a visualização do céu, né? Então, a ideia é que a gente possa ter... Inclusive, ela vai estar aberta hoje, né? Então, ela tem uma cortina retrátil, né? Que ela vai poder fechar ou abrir, de acordo com a... Mas, claro, só a luminosidade. Só a luminosidade. Ah, tá. Não vai ter o perigo de uma chuva, por exemplo. Não, ela é termoacústica, né? Inclusive, nem o calor passa, né? Então, ela fica aberta, ela fica com o sol aberto, mas a gente consegue suportar tranquilamente, né? Secretária, qual foi o investimento total? Porque você está falando sobre um equipamento que era muito arcaico, com todo respeito a quem gosta da história, mas era um equipamento bem arcaico. E foi um investimento, agora você está falando sobre algo que é uma modernidade que eu mesmo não estou acostumado a ver aqui no Rio Grande do Norte. O investimento dava de 6 milhões de reais. 6 milhões. Isso. Desde a compra de... A parte luminotécnica, né? Então, assim, imagina que esse estúdio aqui, ele tem esse reforço todo de acústica, a parte de iluminação mais especial, né? É claro que essa mobília posterior a isso, os móveis, as cadeiras, as câmeras, tudo isso vai ser adquirido pelo SESC. Sim. É a contrapartida deles também, né? Mas toda a parte funcional do equipamento está sendo entregue pelo município com investimento na casa de 6 milhões de reais. Pronto. Era uma dúvida que se tinha sobre essa contrapartida do SESC, porque a gente tem informação do que o SESC vai fazer, a operação tem toda a expertise, ninguém discute a expertise que o SESC tem para gerir um teatro, mas o que o SESC vai ganhar, claro, o município ganha com a gestão do próprio SESC, mas além disso, o que o SESC vai precisar fazer de investimento no equipamento ainda? Perfeito. Inicialmente, o SESC vai ter que investir em toda a parte de mobília do equipamento, né? Então, arquibancadas, a parte de imóveis, das salas, toda a parte de mobília de banheiros, tudo isso é a responsabilidade do SESC nesse momento. O café, o café é uma novidade também, né? Vai ter um café aberto ao público também dentro do teatro. Ah, que legal! Diariamente. É, já está aí com as imagens, né? Já estou vendo aqui. As maquetes, a maquetes. Então, a gente tem um equipamento muito funcional e que, assim, celebra mesmo esse ponto de acupuntura urbana, cultural e artístico no centro do Alecrim, né? Então, a gente está muito feliz porque o equipamento realmente vem para transformar a realidade do bairro. E realmente se tornou aqui, pelas imagens que a gente vai passar daqui a pouco, já mandei aqui para o Ricardo Santos para dar um trabalho a ele, mantém-se a estrutura de um teatro de arena. Qual vai ser a capacidade do teatro? O teatro hoje, na sua sala principal, tem aproximadamente 200 lugares, né? É claro assim, Júlio, que o teatro, ele é multi-cenários, né? Então, assim, a decisão do cenário é muito da produção do evento. Então, assim, até a parte de iluminação, ela pode ser definida para aquele evento. Então, a gente tem uma iluminação muito especial, assim, um investimento muito alto, mas que dá essa dinâmica do teatro funcionar para várias ações. Então, toda a parte de arquibancada, por isso que esse processo agora, pós-finalização da obra, ele é fundamental para as ativações que vão vir depois, né? A gente tem um processo agora que vai determinar quais são as modalidades que a gente precisa pensar de apresentações, qual o formato que vai ser dado. Mas essa lista de imobília toda já foi fornecida pelo município ao SESC, lá para trás, quando a lei foi aprovada. É, a gente... Pois não, pois não. Não, eu queria questionar a secretária, porque a gente está falando justamente desse momento em que o SESC vai tomar conta, que vai ter uma contrapartida ali. E existe uma comissão temporária que foi formada, né, secretária? Qual o papel dessa comissão? O que é que vai ser pensado ali? O que é que vai ser discutido para que realmente o Teatro São Dorval Wanderlei volte a funcionar ali? É, nosso papel da comissão, a comissão é presida por mim, tem Paulion Torres, que é da Secretaria de PPPs, Mariana, que é da FUNCART, né? A gente ainda tem Newton, que é um engenheiro que participou do processo, que é da STTU, e do SESC a gente tem três participantes também, uma pessoa do jurídico, uma pessoa da parte de artística e uma pessoa da parte de gestão. Então, assim, a ideia é que a gente possa reunir forças realmente para que haja total lisura e, como é que eu posso dizer, compreensão da lei, materialização do que está descrito na legislação, para que isso realmente se configure no teatro, ser usado pelo povo da forma como está previsto na lei. Olha, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, pessoal, eu peço desculpas aí que estão nos ouvindo pelo rádio, mas para quem está vendo pelo YouTube, muito bacana as imagens lá. Esse é a maquete do café, a sala de ensaios. Sim, há uma sala de ensaios também na estrutura. Isso, a sala de ensaios está desse jeitinho, gente, vai passar a foto dela oficial. Secretária, uma dúvida que se tem também, como é que a população vai ter acesso a esses espetáculos? Isso já está acordado com o SESC, vai ter espetáculo gratuito, vai ser preço simbólico, vai ter priorização para artistas daqui? O que já está acertado nesse momento? Júlio, exatamente isso que você leu, está tudo no texto da lei. Então, o papel dessa comissão é fazer exatamente que o plano de trabalho que o SESC nos apresentou cumpra com todas essas exigências que a lei traz. Então, é preciso que se priorize artistas locais, é preciso que se priorize o acesso gratuito ou preços sociais. Então, isso tudo vai ser acompanhado, inclusive, por essa comissão, que ela tem um papel fundamental na transição, mas ela tem um papel fundamental também no pós-transição. Então, haverá uma fiscalização do contrato, desse termo, dessa ação, para que tudo isso seja cumprido a risco. Esse cronograma vai ser avaliado anualmente, mensalmente, semestralmente? Já tem esse cronograma, tipo, a periodicidade em que vai ter essa análise? Tem sim. No instrumento contratual, estabelece a cada seis meses uma reavaliação desse plano de ação, desse plano de trabalho. Concessão para 20 anos, né? Exatamente. Pois é. E é algo que também muita gente está chamando, chama a atenção de muita gente e gera um temor, é com relação à acessibilidade do teatro. Duas coisas. Eu queria saber como é que está a acessibilidade, claro, para as pessoas que têm limitação de movimentação, e também para o entorno, carros, veículos. Houve algum pensamento já, nesse momento da Prefeitura, para conseguir ter um estacionamento, algo nesse sentido, para receber o público? Afinal de contas, é localizado em uma das principais vias ali do Alecrim, extremamente movimentada, né? Ali é um vulgo-vulgo grande, é. Desde o começo, há uma negociação da Prefeitura do Natal com o estacionamento lá próximo, né? Mas é fato que, depois que a concessão acontece, a gestão e a operação é definida pelo SESC, né? Então, pode ser que o SESC estabeleça outra forma de gestão dessa questão do estacionamento, né? E isso deixa cargo, realmente, do concessionário. Sim, e no caso da... Acessibilidade completa, né? O prédio recebeu uma... Existe uma plataforma agora de acesso, né? Recebeu rampas de acesso. Então, o prédio recebeu completa acessibilidade para pessoas com necessidade de deslocamento. Pois é, eu... Pois não, Andressa. Não, eu ia questionar também... Secretária, a senhora acredita que essa parceria justamente foi pensada para que a gente não voltasse ao patamar do Teatro Sandoval Vanderlei, né? De alguns anos atrás, em que passou muitos e muitos anos fechado. É um equipamento importante, necessário para a cultura. E aí, essa parceria foi pensada justamente com isso. Em que momento ali o SESC foi... O nome do SESC foi colocado para que realmente esse equipamento, pelo menos durante esses 20 anos, funcione e não se torne ocioso. Não passe mais 15 anos fechados. Exatamente. Já pensou? Gente, a ideia da parceria entre o público e o privado, nesse caso, nem é uma PPP, mas é uma parceria entre entes públicos, né? Porque o SESC é uma organização social e não privada. A gente reforça para a população a importância que isso existe de oferecer o serviço da ponta de qualidade para a população, né? Então, o que o município não tem gerência ou financeiro, inclusive, é aliviar o município para reinvestimento em outras áreas essenciais também, né? Tal qual a cultura. Então, se a gente consegue, com instrumento jurídico, com a legislação atualizada, com a legislação sensível, né? Fazer com que o equipamento seja mantido, gerido, para alguém que tem expertise. O SESC hoje detém a gestão dos principais teatros do Brasil. São 121 teatros no SESC no Brasil todo. Então, a gente não tem nenhuma dúvida que o SESC era um excelente parceiro para isso. Quando é que ele surgiu? Durante o processo da reforma, o SESC nos provocou sobre o interesse dessa situação. Foi quando a gente iniciou a pensar nessa sessão de uso para o SESC haja visto todo esse repertório que o SESC tem em relação à gestão de equipamentos culturais, né? Então, eles detêm a gestão de diversos equipamentos culturais e só teatros, mais de 120 teatros sobre o SESC. É, a gente teve recentemente uma entrevista aqui com o Ítalo Mitri, que ele é um especialista em concessões, foi CEO da Arena das Donas durante muito tempo, e ele falou também sobre a importância que se tem para o entorno, né? Para o crescimento e investimentos no entorno de um equipamento que tem essa PPP, porque passa pelo menos 20 anos com alguém utilizando. Eu queria saber se já deu para perceber isso no Alecrim, e eu queria rapidamente essa resposta para a gente perguntar ainda rapidamente também sobre o complexo turístico lá da rede. Eita! Mas ele diz o seguinte, gente, o Fernando que está aqui, ele conhece muito bem o escritor Jaime Lerner, de Curitiba, foi prefeito de Curitiba há muitos anos, e ele tem um livro que ele fala sobre pontos de acupuntura urbana, né? Então, para além da ação do prefeito Álvaro no teatro, a gente teve toda a urbanização do entorno. A Presidente Bandeira recebeu nova pavimentação, sinalização, a iluminação do entorno inteiro, né, do Alecrim, já vinha recebendo a questão da iluminação de LED. Então, a gente tem um ponto de acupuntura urbana através do teatro, que com certeza vai fazer um afago para o Alecrim, e vai transformar, no mínimo, o Alecrim num ponto turístico mais relevante também para o Alecrim. A gente tem que parar para pensar, as ativações culturais que vão acontecer aí, as pessoas que vão para lá, os artistas que vão ensaiar, as pessoas que vão em frente ao Parada de Onos, as pessoas que vão se mobilizar, vão se transferir de ônibus para lá. A gente tem um ponto de acupuntura urbana através da arte da cultura para o Alecrim, para o centro comercial, de uma forma geral. Bacana. Agora, complexo turístico da Redinha, quando é que sai a licitação? A gente espera que nos próximos dias a gente já divulgue esse edital, né? A gente tem uma reunião. Na verdade, eu tenho dito, olha, vamos respirar, Danieli, né? A gente acabou de sair do festival lateral de Natal, que foi lindo. Aqui o Danieli Maffa também está comandando a Funcard nesse momento. E aí a gente está trabalhando agora para superar essa questão do Sandoval. A gente vai finalizar e fechar o edital da Conceição da Redinha, que também está na sua etapa final de obra também. Tá certo. A tendência é que seja operacionalizado já nesse ano? Com certeza. Com certeza. Esse ano ainda. Bom demais. Maravilha. 11 horas e 55 minutos, secretária, quero agradecê-la. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, por estar aqui conosco, trazer essa informação, que é de suma importância aqui para a nossa capital. Muito obrigada. Acabar convidando todo mundo para hoje às 15 horas. Vão ter muitas atrações e surpresas para quem estiver lá conosco. Maravilha. Portanto, conversamos com a secretária de PPPs e Concessões, Danieli Maffa, e finalizamos o nosso...